Motor Grid, Domingão Ensolarado, parte 1 Nossa, nossa O que é isso? 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 O que é o SF90? Galera, olha o grupo Se liga Camaro ZL1 Tá caralho Galera Lamborghini Aventa Huracan STO Aventa 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 Galera, dia de 992, hein Nossa do céu McLaren 720 também tá vindo ali, ó Caralho Maquilaren 720, Goofy, tá vindo ali, tá? Aventa 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 Tem que vir, né? Aventa 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 Caralho Tá boa É 360, não é? 430 430? 530 Primeira vez que eu vejo M2 nova lá 530 530 630 630 730 830 730 730 830